Para conscientizar a população no mês de maio, o 15º Batalhão da Polícia Militar de Holândia desenvolve diversas atividades para trazer um esclarecimento quanto à importância de cada cidadão, quanto às suas responsabilidades no trânsito. Segundo o porta-voz do 15º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Ana Maria da Silva Delay, várias atividades serão desenvolvidas durante todo o mês. Então nós vamos fazer diversas blitz educativas para conscientizar a população a ter mais segurança no trânsito. Então prestar mais atenção, não utilizar celular enquanto dirige, respeitar os sinais de trânsito, como não pode ultrapassar um semáforo vermelho e respeitar todos os pedestres, ciclistas, motociclistas. Então vai ser um alerta geral para conscientizar o pessoal, para andar sempre com segurança, para não gerar risco a essa própria pessoa que conduz um veículo, como todas as outras pessoas que fazem parte desse trânsito como um todo. Então vão ser blitz educativas, vão ser palestras em escolas, nós vamos convidar escolas também para virem até o batalhão. A gente geralmente utiliza algumas palestras educativas para as crianças aqui dentro, mostra o pátio onde tem os veículos aprendidos, os carros batidos para elas já irem se conscientizando desde cedo e também repassarem todas essas dicas aos pais quando elas chegarem em casa. E como tem sido também a participação, por exemplo, que é importante nesse mês do Maio Amarelo, a questão dos centros de formação de condutor porque eles também, de certa forma, estão ali para formar os novos condutores nesse sentido. Sim, eles têm um papel muito importante, porque são eles os formadores dos novos condutores que vão sair para pilotar moto, conduzir veículos no trânsito. Então a participação deles é de extrema relevância justamente para formar esses novos condutores. Segundo a tenente do 15º Batalhão, um dia D será feito como uma atração especial. Através dela, espera-se que possa sensibilizar ainda mais aqueles que fazem parte do trânsito e que contará com a participação também de outros órgãos. Vai ser no dia 29 de maio, às 14 horas, vai ser algo em conjunto com o DETRAN, com a Polícia Rodoviária Estadual e também com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos que queiram participar ainda. Mas, a princípio, essas entidades aí, nós já conversamos e nós vamos realizar uma blitz. Então vai ter uma encenação, a gente vai simular um acidente de trânsito. Então é interessante que as pessoas vão até o local, vai ser no centro de Rolândia, no Calçadão, para assistir toda essa movimentação que a gente vai fazer em conscientização de um trânsito mais seguro. Segundo a Polícia Militar, além desta campanha no mês de maio, outras sempre vêm sendo realizadas. E a Polícia Militar procura, de todas as formas, orientar os condutores sob suas responsabilidades no trânsito. Porém, de acordo com a tenente Delay, muitos motoristas, apesar de terem sido abordados por equipes e serem orientadas, muitas vezes acabam incorrendo no mesmo erro. Olha, de tudo tem um pouco, né? Tem aquela pessoa que a gente dá uma infração de trânsito, ela prende, agora tem outras não. Tem pessoas que a gente prende, né, por estarem embriagadas e novamente são presas, né, por serem pegas novamente dirigindo embriagadas. Então são diversas situações corriqueiras, né, que a gente vê que tem pessoas assim que é difícil de aprender. Mas a gente tá aí, a gente tá lutando, né, tentando conscientizar essas pessoas para transformar, né, todo o trânsito de Rolândia ou de qualquer outro lugar num trânsito mais seguro, né, evitar mortes e feridos no trânsito.